Fala aí galera, vamos lá então para a terceira fase do livro A 5 Fases do Namoro? Eu chamei essa terceira fase de decisão, por quê? Depois de alguns meses ou anos, no terceiro ano em média, as células cerebrais ficam saturadas ou simplesmente mais tolerantes à química emocional e não respondem como antes. Nesse estágio começa a batalha entre a vontade de terminar tudo e o compromisso cultural de preservar o relacionamento. Então com certeza a paixão, os sentimentos, os hormônios da paixão vão lá embaixo e agora passa a funcionar tudo ao contrário. Tudo aquilo que você admirava na pessoa, mas que você conheceu e você viu que não era bem aquilo, parece que começa a conspirar contra o seu relacionamento. Será importante ter em mente que nessa fase o amor não está diminuindo. Muitas pessoas me perguntam, ah, eu tinha tanto sentimento, a gente era tão apaixonado um pelo outro, será que está acabando esse amor? O amor não está acabando, mas está amadurecendo. E se firmará em valores que persistem com o passar do tempo. Mas chegou a fase, a hora de você tomar uma decisão. Então assim, como saber realmente se você adentrou essa terceira fase, né? Como ter certeza que chegamos nessa fase? Um grande indício de ter entrado nessa terceira fase é perceber que gestos, atitudes e costumes da pessoa amada se repetem, mesmo aqueles aos quais você mencionou que não admira muito. Haverá aspectos do comportamento da amada contra os quais não adianta lutar, pois aí você está lhe pedindo que se transforme em outra pessoa. Um outro indício, vamos lá, é um certo conformismo, quase que esfriamento, né? Do relacionamento, tanto dos sentimentos como nas expectativas acerca desse namoro. O que era bom, tornou-se rotina. Então você começa a questionar, repensar esse namoro. Então saiba, a crise é normal, viu? A crise é normal você passar por... Não se assuste se lhe ocorrer o pensamento de terminar. Mesmo que você continue considerando ótima a convivência com o namorado, mesmo que vocês se entendam muito bem, o questionamento poderá estar presente. E eu não digo, gente, entrar em crise só num momento de briga, só num momento de desacerto. Quando vocês discutem com alguma coisa, discordem com alguma coisa. Não. Sabe quando você teve aquele sábado maravilhoso, né? Foi ótimo o passeio com a namorada, com o namorado, mas você vai lá pra sua casa. Na hora que você costa a cabeça no travesseiro, você fica pensando, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que é essa pessoa mesmo? Então assim, é nessa hora que você sabe que você está vivendo essa terceira fase. Mas calma aí, estou em crise, né? Eu estou em crise comigo mesmo, em relação ao relacionamento. Estou em crise no namoro, estou em crise com ela. Calma aí, não vai tomar uma decisão, viu? Ainda não é hora de você tomar a decisão. Não se deve tomar uma decisão baseada em algumas frustrações e seus desejos imediatos. Pense com você, responda pra você mesmo. Consideramos o que vivemos até agora, eu conseguiria lidar com tudo que vi e percebi? Então aquilo que você se frustrou, não é uma coisa que você consegue lidar? Quando os problemas, os defeitos surgem, sou capaz de relevar, perdoar, absorver como algo natural dele ou dela? Se nos casarmos e passarmos a viver uma contínua proximidade que intensificará tudo o que somos, terei o propósito de acolhê-lo, acolhê-la em sua totalidade? Pense bem, o meu amor depende do outro renunciar àquilo que nele não me agrada? Então, depois de pensar tudo isso a respeito do relacionamento, agora faça essas perguntas pra você mesmo. Reflita sobre si mesmo. O que lhe é desagradável? É realmente algo intolerável, impossível de assimilar? Existe um pouco de exagero no seu descontentamento? As tensões, brigas e dúvidas não foram geradas pelo seu excesso de expectativa na pessoa amada e no relacionamento? Será que você alicerçou todas as suas esperanças de alegria, de felicidade nesse namoro e agora está aguardando atitudes e demonstrações de carinho que você considerou como típicas do namorado ideal? Na verdade, a crise é necessária, né gente, pra gente fazer todas essas perguntas. E que bonito, quando a gente, depois de tudo isso, a gente pode realmente dizer assim, nossa, com todos os defeitos que essa pessoa tem, eu quero me casar com ela, é essa pessoa que eu quero pra minha vida, né? É, é, dizer de, de, pra, inclusive pra pessoa, olha, com tudo aquilo que, que nós temos de diferenças, mas eu percebo que você me complementa, que eu sou uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor. Mas também não tenha medo de admitir que nada disso acontece, se os planos de vocês são muito diferentes, ou se vocês terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam, então isso já é indício de que isso pode não estar dando certo. Então tenha coragem de ter uma decisão, de tomar uma decisão. Tem uma frase bonita que Bento XVI escreveu e eu coloquei no livro aqui, que quando vocês se casarem, a igreja vai perguntar pra vocês, vocês estão decididos a formar uma família? Vocês estão decididos a assumir um ao outro? E ela não vai perguntar, vocês estão apaixonados. É isso aí, então te aguardo até o próximo quarto vídeo. Valeu! Gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curte, deixa seu comentário, compartilha nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixa de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá? E não deixa de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá?